Então, como muitos estavam pedindo, e estou fazendo esse vídeo, para mostrar todas as curiosidades sobre esse 1, 2, 3 Clean Flat Pop, ou como está tudo em inglês, seria 1, 2, 3 Clean Flat Mop. Então, vem nessa caixa, é uma caixa média, aqui dentro tem outro refil, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui o refil para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aí aqui na parte de trás tem esse suporte, onde a gente encaixa as pontas da parte da vassoura, sendo que só tem esse lado aqui, esse lado não tem nada, aqui é tipo uma lona, essa parte daqui é tipo aquela lã sintética, sabem? Enfim, esse kit que eu comprei só veio esse e o outro que está na vassoura, mas vocês pesquisando, vocês encontram vários modelos que vêm vários tipos de refis e várias quantidades, eu peguei esses dois, para testar. Então, aqui tem as informações da caixa, né, na parte de cima, aí aqui tem os símbolos, né, como limpeza, enfim, não sei o que significa os outros, um aqui limpando a parede, eu pico, eu olho nela, algo assim do tipo. Aqui tem as instruções, informações de quantas coisas vêm e tudo mais, e todas essas informações aqui de ilustração, como utiliza, etc, eu vou mostrar para vocês. Então, não precisa olhar a caixa, né, pois possa ser até aqui quando vocês comprem a caixa Muji, né, então isso é o de menos. E aqui informa que limpa, esteriliza, dá brilho e rota 360. Enfim, essas são as informações da caixa, finalizinho por aqui, como eu falei para vocês, estão vendo? Dois refis, mop, praticidade, aqui é o dispenser, um é reservatório, um é para lavar e finalizamos aqui a análise da caixa. Agora eu vou falar para vocês sobre o mop. iria aqui movimentar, como vocês estão vendo, o cabo, aqui tem essa parte emborrachada, mas eu acho que eu vou desmontar para vocês verem melhor, né. Ó, como vocês estão vendo, tem essa parte aqui emborrachada, a borracha que já escorregou, desceu, está aparecendo aqui essa parte, essa parte aqui de cima ela é fixa, e todas essas partes que tem esse plástico, é a parte da rosca. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Ela é em rosca, ela vem toda dividida, e olha, que menos de um mês comprado, olha como já está, devido à umidade enferrujando nas pontas. Então, é um item acessível, mas vocês vão ver que a durabilidade não é essas coisas. Então, é só enroscar, ela vai vir desmontada, e a gente enrosca, e ela trava. Eu não vou desenroscar tudo porque não há necessidade, é correto? Que é só desenroscar essas partes, não tem segredo algum. Essa parte aqui já vem encaixada, essa parte aqui, ó, como vocês estão vendo, cheio de manja de ferrugem, mas aqui só passa um bom brilho que limpa, mas vocês vão ver que não é um material tão resistente. aliás, eu falei que veio junto, mas acho que não veio junto, não, acho que foi separado assim, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui essa mola, esse suporte, aí a gente encaixa, aperta aqui na bolinha, e entrou, aí ficou preso, mas realmente esse aqui veio preso. Essa parte aqui eu não acho tão segura, tão resistente, então se movimentar com muita força, pode ser que quebre, né, porque é um plástico, não dá pra ver se... é, é plástico. Eu ia falar assim, não dá pra ver se era ferro, mas é plástico, como vocês estão vendo. E tem esse material aqui também, que ele é simples, então é pequeno, eu acho que tem uns 30 ou 40 centímetros, não medir. E aqui tem a parte do carpetezinho, que a gente faz a limpeza. E aqui a parte interna é de velcro. Aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem essas tiras, aí a gente só faz encaixar. Estão vendo? Aqui o suporte que eu falei pra vocês, ó. A gente encaixa. Encaixou. E voltou. E aqui está, né, então ela montada. Tá vendo? Deixa eu inclinar mais pra baixo pra vocês verem. Ó, ela é interessante, ela é muito prática, facilitou super minha vida, né, porque eu passava pano na casa ou esfregando o chão com o pé, né, sobre o pano, ou botava o pano sobre a raçoura. Mas o que acontece? Como vocês estão vendo, né, esse material aqui é diferente. Então meio que ela varre primeiro e depois a gente passa novamente pra limpar o piso. Porque, como vocês estão vendo aqui do lado, ó, essa sujeira, se eu passar sobre essa sujeira, não limpa. Olhem só. Ela junta a sujeira. Se eu passar por cima e depois passa no outro lado, vai sujando o piso todo. Então, isso pode ser algo ruim para vocês, né, não sei o que vocês vão achar, pois existem vários tipos de vassouras no mercado. Esse modelo foi o modelo que eu achei, assim, mais econômico. Então, por ser mais econômico, né, então, o material não vai ser um dos melhores e a exatidão da limpeza também não vai ser um dos melhores, entende? Então vocês fiquem conscientes. Então, se pra vocês aqui basta, beleza. E meio que ainda dá um pouco de trabalho, porque o que eu faço? Quando eu faço esse movimento aqui, ó, de puxar a sujeira, eu vou juntando do lado e bato. E olha a ousadia. Mesmo eu falando que isso aqui não é tão resistente, eu faço esse procedimento de bater. Como vocês estão vendo, tá caindo, ó. Ou melhor, não sei se vocês vão conseguir ver, né, por causa da distância da câmera. Mas eu bato pra tirar o excesso de poeira que ficou aqui grudado. E depois eu passo novamente como que eu estivesse limpando o piso, entendem? Até a sujeira e bato novamente. Aí depois eu vou mergulhar dentro do recipiente pra fazer a lavagem, né? No caso, pra enxaguar. Então, como vocês estão vendo, né, acontece isso. A gente passa a primeira vez, então vai juntando a poeira ou a sujeira que estiver no chão. E depois eu retiro esse excesso com um pedaço de papel e finalizo a limpeza do chão. Pois só com ele não dá essa... Essa parte aqui não segura a sujeira. Então, isso pode ser um problema. Então, eu estou explicando pra vocês. Mas, enfim, né? Agora eu vou mostrar a outra parte do reservatório. O material... O que podemos dizer sobre esse material? Dá pro gasto, vamos dizer assim, ó. Vem essa alça. Mas essa alça, minha concepção, não ajuda muito. Porque, como vocês estão vendo, ela está nessa parte. Então, esse reservatório, uma parte vai estar com água e a outra não. Então, eu pegando essa parte aqui, ó. Pois essa parte aqui vai ficar com cheio de água. O peso vai fazer com que isso aqui incline. Então, pra mim, essa alça tinha que estar aqui no meio. Mas, enfim. Eu posso estar errado, né? Mas é o que eu acho. Então, essa parte aqui, a gente bota água com algum produto de limpeza. Fica ao critério de vocês. Por que essa parte é a parte da limpeza? Como que vocês estão vendo, eu tenho nome de wash e aqui o dry. O wash, né? Lavar. Então, esses dentes de plástico vai fazer com que retire qualquer tipo de sujeira grudada nessa parte. Tá vendo? Eu vou fazer aqui o procedimento. A gente introduz aqui dentro. Tem um pouquinho de água aqui dentro. Não tem muita água, ok? Aí a gente bate, levanta. Estou escutando a água caindo. E quando eu faço essa etapa de puxar, esses dentes também fazem com que o excesso de água saia. Mas aqui não basta. Pra não ficar muito úmido, eu passo aqui uma vez. Pois, onde tem esses furinhos, ele vai raspar, vamos dizer assim, a água que tá aqui presa, o excesso de água, e vai cair aqui dentro novamente. Olha que legal. Aí eu passo aqui uma vez. Levanto. O excesso de água caiu por aqui. Esse aqui tá pingando, não tem problema porque ele tá inclinado. Então, o excesso de água vai descer. Mas esse aqui é o de menos. Pois, ao passar no chão, ele não fica muito molhado. Caso vocês já achem que o de vocês ficaram molhado, é só pegar e passar nessa parte novamente pra tirar o excesso de água. Mas se fazer isso várias vezes e for limpar o chão, ele vai secar rápido. Então, por isso que é interessante só passar uma vez. Enfim, expliquei essa parte. Agora eu vou abrir isso aqui pra vocês verem, que é super prático. Tem essa partezinha aqui, ó, que a gente levanta e solta. Tira aqui o excesso de água. Aqui é a parte interna. E aqui dentro, tá vendo? Onde a gente lava e aqui onde fica o restante de água, né? Que pinga. Aí a gente encaixa novamente. Então, o material é mediano. Mas não seria nada frágil. Tem esse suporte aqui. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês, tá vendo? Que a gente encaixa manualmente. Não tem rodinhas. Tem esses dois, essas duas tampas que a gente puxa pra tirar o excesso de água. Sai facilmente. Aqui a parte de trás não tem nada. E é isso. Eu acho que eu consegui mostrar tudo pra vocês, correto? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do site que eu comprei. Ou se não, vocês não precisam pegar e focar nesse link. Possa ser que eu nem bote. Por quê? É interessante, caso vocês queiram comprar esse item, vocês pesquisem no Google e façam comparação de preço. Pois, né? Vai aparecer vários sites vendendo e possa ser que algum site esteja até mais barato do site que eu comprei, né? Ainda mais devido ao tempo. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Então, né? Posso ser que outros sites vendam ele mais barato. E esse MOP só se baseia nisso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei sobre tudo. Não tem muito o que falar, né? E é isso. Até mais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E comentem aqui o que vocês acharam. Comentem se vocês pretendem ou não comprar esse MOP. Ou se todo MOP é dessa forma, deixem esse resíduo de sujeira. Me contem, porque eu não sei. Esse é meu primeiro MOP. Eu conheço outros, mas nunca usei. Ok? Por isso que é bom a gente sempre experimentar os produtos de todas as formas. Para depois a gente fazer uma avaliação. Como vocês viram nos vídeos anteriores, o vídeo era bem simples. E eu acabei não mostrando muitos problemas. E depois de uns dias utilizando essa vassoura, o MOP, ou seja lá o que for, apareciam vários problemas, né? Então, começa pela relação desse pano aqui, desse pano limpador. Que o velcro não gruda direito naquela parte plástica do cabo. Essa parte aqui que fica presa rompe facilmente. Tanto que a outra já está deteriorada. Isso costurou toda. E com isso, para não ter que ficar comprando várias, né? Porque é muita ousadia, né? O negócio aqui nem está ruim. A gente vai ter que comprar já vários refis desse daqui, né? Então, para economizar a tua economia, eu levei na costureira. Para ela fazer uma capa. Para segurar naquele suporte. Sendo que, ela não acatou as minhas instruções. Mas eu acabei também pecando, porque era para eu deixar esse suporte aqui com ela. Ela falou, ah, não precisa não. Eu acabei levando para casa. Aí eu só deixei a vassoura com ela, né? Para ela moldar essa capa. Acabou que ela moldou tudo direitinho. Ficou visualmente bonito, né? Aí deixou essa abertura aqui por causa do cabo. Para a movimentação do cabo. E toda essa aba aqui é de zíper. Mas esse é o maior problema. Esse excesso de pano aqui e aqui atrapalha aquela movimentação de levantar e empurrar para lavar e enxugar esse pano. E também o volume do zíper atrapalha. Parece que não, mas atrapalha. Então acabou que isso aqui não serviu. Não deu certo de forma alguma. Aí eu abri aqui o zíper e eu vou ter que descosturar. Mas ainda esse aqui antes está perdido. Aí eu vou mostrar para vocês algo que eu mesmo fiz. Claro que não está esteticamente bonito. Mas deu certo. Era o que eu queria fazer, mas meio que eu não estava afim. E eu achei que não ia ficar tão legal. Falei, então vou levar na costureira que ela vai fazer melhor. Ela fez melhor, mas não deu certo. E aqui está ele. Vocês vão ver que vai sair tranquilamente. Sai e entra. Está vendo? Isso que é para acontecer. E com aquilo ali não dá certo. Está vendo? Levantei e tirei. E aqui está ele. E aí o que eu fiz? Eu peguei duas tiras de pano. Uma tira que passasse desse nicho. E outro pedaço que passasse desse nicho, né? Para eu amarrar as duas pontas. E com isso, aqui ó. Eu costurei. É... Não peguei a borda toda. Só peguei ambas partes assim, quase no meio. Vamos dizer que eu passei um centímetro, né? De cada lateral. E costurei no meio. Com isso, eu fiz tipo um triângulo. E depois deu enrolada. E estiquei até aqui. E depois deu nó, né? Ligando as duas pontas. Porque é interessante que deixe esse espaço aqui livre. Para quando a gente fizer o movimento da lavagem e limpeza, ele consiga deslizar. E esse formato aqui faz com que segure, né? Porque como eu falei, aqui temos esse véu. Parece que ele segura, mas não está segurando. Com esse movimento de levantar e puxar, essa aba aqui solta. E a gente não consegue ter uma limpeza exata. E acaba sendo estressante ter que ficar parando para segurar esse pano e ter que empurrar para limpar. Aí eu decidi ter essa ideia, né? Então, deixo essa dica para vocês. Caso esse mope desse problema de ficar soltando esse pano aqui. Vocês fazem esse tipo de procedimento aqui, ó. Costuram nas duas pontas. Tá vendo? Puxam. E ligam as duas pontas. E com isso vocês vão conseguir ter, né? Esse pano aqui por mais tempo. E não vai ter que precisar seguir o que esse capitalismo quer que a gente... Que queira, né? Que a gente compre isso aqui várias vezes. A não ser que realmente ele esteja desgastado. Ruim. A gente vai ter que comprar outro, né? Mas enquanto isso, que ele está bom. Nem usei muito. Já vou ter que comprar outro. E apesar que mesmo que eu comprasse outro, não adiantar que o velcro não ia ficar grudando sempre. Eu não compraria ela novamente. Apesar de ter um preço acessível. Por que eu não compraria? Porque tem esse problema, né? É frágil. Então a gente vai ter que já ter um gasto de ir na costureira. Ou a gente mesmo tem que costurar. E fora isso, é um material frágil, né? Ato que ele é barato, ó. Ele amassa. Tá vendo? Aqui tá amassado. Só com a movimentação de tá limpando a casa. Amassou. Tá aqui com as cores de ferrugem. De ferrugem. É, ferrugem. Enfim. Ele enferrujou, né? Mas claro que se passar aqui um bombrinho vai limpar. Mas independente. Ele tem um material muito leve, fino, frágil. Então vai amassar, vai enferrujar. Então não compraria. Tem outras marcas melhores. Que a peça que até acontece isso. Sendo que são mais resistentes. Então vai durar mais tempo. E com isso aí fica uma reflexão. Pra vocês verem se realmente vale a pena ou não comprar ele. E eu comprei porque eu não conhecia. E tava mais barato. Então eu queria uma economia. Não imaginaria que aconteceria tudo isso, né? Mas é isso. Mas enquanto isso, ele é muito útil sim. Tô amando limpar a casa com ele. Porque eu já nem passo mais a vassoura. Eu já uso ele como vassoura. E ao mesmo tempo já limpo a casa. Pois ele limpa. E depois junta a sujeira. É um negócio desse aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado. Vocês curtam esse vídeo, por favor. Que ainda eu tenho que pagar. Tá dividido várias vezes. Compartilhem. Siga o canal. Ative as notificações. Me digam o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês têm uma dessa. E é isso aí. Me digam qualquer coisa. Beleza? Aqui embaixo nos comentários. Qualquer informação que eu recorde. E não tenha falado aqui pra vocês. Eu vou estar deixando aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. E é isso. Até mais. E é isso.